Eu sou o 22 É 22! Fábio, Fábio, é 2 e 2 Então tá tudo certo, vota, vota 22 É Fábio, Fábio, é 2 e 2 Então tá tudo certo, vota, vota 22 Vem, vem! Fábio, Fábio, é 2 e 2 Então tá tudo certo, vota, vota 22 É nós, com nossa garrafa é família e suor Fazendo o seu futuro melhor Do nosso jeito, Anderson Prefeito E é nós, com nossa garrafa é família e suor Fazendo o seu futuro melhor Do nosso jeito, Anderson Prefeito Vou de Ricardo Prefeito, orgulho no peito Amor e fé no coração, quero Ricardo Prefeito Fazendo o bem feito e cuidando da nossa Ribeirão Agora é 20, agora é 20 Já sou pessoa, mas você agora é 20 Agora é 20, agora é 20 Já sou pessoa, mas você agora é 20 Braço forte e determinação Pela cidade e pelo cidadão Rodrigo manda sempre em ação Com Sorocaba dentro do coração É nós, mega! Hoje Sorocaba é bem mais que sonho O nosso presente é brilhante Eu vou com Gilbã, com Gilbã eu vou Com Paulinho, Serra e a força do povo Eu vou com Gilbã, com Gilbã eu vou Santo André vai dar certo de novo Eu vou com Gilbã, com Gilbã eu vou Com Paulinho, Serra e a força do povo Eu vou com Gilbã, com Gilbã eu vou Quarenta e cinco pra dar certo de novo Bora, agora é só daqui pra frente Cada sonho dessa gente prefeitará Bora, 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 bora Bora, agora é só daqui pra cima Chama lá Marcelo Lima E assim será Eu tô com o Dário, é o lado certo Eu tô com quem tem coração Eu tô com o Dário e com o Tassil E deles eu não abro mão Eu tô com o Dário, é o lado certo Eu tô careca de saber Que a mudança continua para mim e pra você Vários vindo pedir meu voto pro dia da eleição Mas quem cria taxa do lixo, guarulhoso vai votar não Xerife forasteiro, fope de teu voto Não voto, não voto, não voto, não voto Elói Alencar, fope de teu voto Não voto, não voto, não voto, não voto Sistema sai fora, já pode chorar agora Vinte e dois é meu prefeito, Lucas Sanche, geral vota Deixa, deixa Ricardo lá Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Deixa, deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Não pode parar É 15 e é Não pode parar